Já pauta o Casa Verde para você comprar sua Honda a zero quilômetro aqui e já vamos começar com a parceira de Webmotor Sandander Finançamentos. Essa aqui é a ADV 150 2023, R$ 23.790. Vamos falar da Elite 125, essa aí R$ 2023, por R$ 13.490. A moto está vendendo pra caramba na linha Scooter. Essa aqui, a PCX-DLX 2023, R$ 160, por R$ 21.300, está vendendo muito. E também uma outra opção de Scooters, a PCX-ABS 2023, R$ 160, por R$ 20.550. Agora, pra fechar com chave de ouro, essa é uma moto incrível, né? CB500F 2023, R$ 42.190, já documentada, tá? Tem a linha CG, Start, Fan 160, Titan, tudo pronto, entrega pra você aqui na Avenida Brasleme, número 99, aqui na Casa Verde. E tem um telefone também pra você já entrar em contato com eles, 4811-8300, com a parceria de Webmotor e Santander Finançamentos, pra você comprar sua moto, zero claro, Honda, aqui na Japalto Casa Verde. Aproveita.